Alô pessoal, estamos ao vivo aqui diretamente da Lagoa TV, já no bairro Pontal. Por que que eu, Volter Santos e o Luciano estamos hoje aqui no bairro Pontal? Para mostrar para vocês o aquecefolia que vai acontecer neste sábado, amanhã neste sábado, que vai ser exatamente aqui nesse local. Como é que vai funcionar? Vou estar explicando agora para vocês, você que está acompanhando, chegando na nossa live. Aqui fica o Parador Pub, os banheiros já estão instalados ali e o que vai acontecer, senhoras e senhores, a partir de amanhã. O caminhão do Sesc se desloca para cá, é um caminhão de som muito potente, inclusive responsável por fazer os shows de quinta e sexta-feira diretamente na Praça Central. Esse caminhão sai da praça, se desloca até o bairro Pontal e vem para cá. Aqui, à tarde, já vai ter o evento aquecefolia. O evento aquecefolia já vai estar acontecendo desde as duas horas da tarde. O pessoal vai chegando, vai ter a presença aqui de food trucks, vai ter a presença aqui de bebidas. É um evento patrocinado pela Nova Skin. Vai ter também muitos sorvetes, também da própria Kisorvetone. Conversei com o Cândido. E tudo isso aqui já está sendo armado para o grande aquecefolia. Teremos também, um detalhe que é bem interessante, da gente destacar nessa transmissão ao vivo aqui, é o seguinte. Tem um detalhe que é interessante. O Bloco Bem à Vontade vai estar fazendo esta apresentação. O Bloco Bem à Vontade vai ganhar um reforço de solo no caminhão do Sesc e vai fazer os shows. E aí, o que acontece que eu queria explicar para vocês é o seguinte. A escolha da rainha vai ficar lá por volta das 10 horas da noite. Teremos jurados, teremos as candidatas do comércio, as candidatas dos blocos, as candidatas das escolas de samba. E então, em cima desse caminhão, elas vão desfilar com as músicas do Carnaval. O Bloco Bem à Vontade ele fazendo. Os jurados vão avaliar. E daí, então, passa a ter a escolha da corte. O Rei Momo vai ser o Bé, mais uma vez confirmado pela Comissão Organizadora do Carnaval 2019 de TAPS. E a gente vai estar mostrando todos os detalhes para vocês amanhã. Eu vou estar apresentando o evento, eu vou ter Santos. Mas toda a equipe da Lagoa TV, Luciano Santos, vai estar por aí, mostrando absolutamente todos os detalhes. E isso realmente é muito bacana, é isso que vai acontecer nesse grande evento que a gente vai mostrando por aqui. A gente vai caminhando por aqui, Luciano, para mostrar para vocês. Aqui, a gente está na rua nesse momento, aqui é o Parador Pub. Vamos conferir aqui. Aqui é o Parador Pub e amanhã vai estar sendo montada toda uma estrutura aqui nessa parte de dentro também. do Parador Pub. Por quê? Porque aqui também vão ser feitas as bebidas, vai ter uma bebida diferenciada, uma espécie de camarote para quem está chegando. Nesse grande evento aí que é o Aquece Folia. Que se estende por aqui. Aqui vai ser a parte fazendo esse giro aqui de quem está se deslocando. Nesta parte aqui do bairro Pontal, esta parte aqui, nós estamos no Parador, esta parte aqui, vão ficar os banheiros químicos para as pessoas poderem utilizar nessa parte aqui do bairro Pontal. E aqui, onde a gente está nesse momento, circulando, eu, Walter Santos e Luciano Santos, vai ficar o caminhão do Sesc para esta grande festa que está sendo planejada e preparada aqui diretamente. Então, é realmente um fato muito bacana. Tudo isso está acontecendo e, com certeza, todos estão convidados a um evento completamente aberto ao público. Durante a tarde, você já pode vir chegando. Pessoal, mesmo se tiver uma chuva, um pouco de chuva, pode ir colocando. Vai ter barracas, vai ter lonas. Essa parte aqui é interessante mostrar, Luciano. Essa parte aqui, ela é coberta. Então, qualquer chuva, qualquer detalhe, as pessoas vão poder ficar por aqui, tomando sua cervejinha, fazendo a sua festa. Isso realmente vai ser muito legal. Há uma grande expectativa, a expectativa é de reunir milhares de pessoas aqui no bairro Pontal. Por isso que a gente está fazendo essa transmissão aqui no Agua TV. E tudo isso vai ser bem legal, realmente. É uma festa que tem protagonismo e que a gente vai estar mostrando com toda a movimentação. O pessoal vai podendo deixar seus carros, a equipe de trânsito também já vai estar sinalizando. Isso tudo vai acontecer no sábado. No domingo, vai ter o primeiro circuito Costa Doce. Por isso, a festa do Aquece Folia vai ser aqui no sábado. E isso pode acontecer de uma maneira bem interessante para quem já está chegando durante a tarde aqui. A partir, então, das duas horas da tarde, já tem toda a programação. Esse aqui é o bairro Pontal, como você já conhece. As pessoas podem ir chegando com tranquilidade, com leveza. Para essa grande festa é um pré-carnaval, né? O carnaval de TAP está confirmado, 1, 2, 3 e 4 de março. E aqui vai acontecer o pré-carnaval. Uma festa muito bacana que nós estamos preparando e mostrando ao vivo. Você que está mandando recado aí, que está comentando. Nosso muito obrigado realmente, porque é bem legal o que está acontecendo, né? A gente percebe aqui algumas mudanças no bairro Pontal. O prédio já sendo construído lá do nosso Gustavinho Ávila. O grande Gustavinho já tomando forma o prédio. Que é realmente um bairro que está se desenvolvendo muito aqui na cidade de TAPES. E vai ser aqui o local onde vai ser o evento Aquece Folia, que você vai estar podendo participar. O caminhão se instala aqui. Vai ter então o bloco bem à vontade. E aí depois da rainha, rainha vai ser às 10 horas da noite, certo? Depois da rainha, bom, aí a festa não tem hora para acabar. Porque quem quiser ficar curtindo vai estar com o parador aqui. Vai ter muita música boa, muita cerveja, muita festa, muita folia nesse pré-carnaval. Que vai reunir os blocos, a comunidade carnavalesca, escolas de samba. Nesse clima muito alegre e muito bacana que a gente está acompanhando por aqui. A todos uma boa noite e fico com o convite nesse sábado. Então, venha aqui para o bairro Pontal. Venha para o Pontal para justamente fazer parte desta grande festa. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99-695-0725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório. E vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta. Anote o telefone e o WhatsApp. 99-677-8480 Nós estamos aqui diretamente da Única, no centro de Tapes, e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa pola aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00, com ótimas condições de pagamento. Em seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento. Tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Tapes, na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento. E aí E aí